Música Foi instalado na Alerje o Comitê Estadual para a Prevenção de Homicídios de Adolescentes no Rio de Janeiro. O grupo criado em 2018 vai continuar atuando na proteção da vida e da dignidade de jovens e adolescentes, agora dentro do Poder Legislativo. O comitê é composto por representantes de diversos órgãos e instituições do Estado, como a Defensoria Pública, as Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Educação, o Instituto de Segurança Pública, ONGs, a Unicef Brasil e, claro, a própria Alerje. As deputadas Dani Monteiro, Rosane Félix e o deputado Flávio Serafini representam o Poder Legislativo como presidente das Comissões de Direitos Humanos, de Assuntos da Criança, Adolescente e do Idoso e de Educação da Assembleia. Os parlamentares falaram da importância do comitê estar devidamente institucionalizado na Alerje, podendo estar mais próximo das tomadas de decisão e da produção de projetos de lei que defendam os interesses dos jovens e adolescentes. O Rio de Janeiro é um dos estados que tem maiores índices de morte de jovens e adolescentes e a gente precisa reverter esse quadro fazendo um pacto com diferentes esferas governamentais da sociedade civil para garantia de direitos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens que se paute na garantia do direito à educação, de políticas de assistência social, de alimentação adequada, de construção de possibilidades que essa criança e esse adolescente tenham um futuro de possibilidades, de felicidade, de dignidade. Então esse comitê é parte fundamental disso, trazê-lo aqui para a Alerje, institucionalizá-lo, dar uma força para ele muito maior, como a gente chegou a ter experiências semelhantes no Ceará e em São Paulo e a gente espera que a gente consiga, nesse próximo período, garantir um conjunto de direitos para nossas crianças e adolescentes que de fato diminuam as taxas de homicídio, aumentem as taxas de escolaridade, de frequência escolar, de formação dos nossos jovens, porque o que a gente quer é que nossos adolescentes, nossos jovens, possam ser felizes e ter uma vida saudável. Durante o encontro também foi lida uma carta compromisso, documento assinado em agosto do ano passado pelas 22 instituições que compõem o comitê, com uma série de propostas que foram implementadas no decorrer desse último ano e que fortalecem as políticas e práticas de prevenção da violência contra os jovens. Para se ter uma ideia, entre 2011 e 2020, 3.650 crianças e adolescentes de até 17 anos morreram de forma violenta no estado do Rio. Entre os compromissos firmados pela LERJ estavam propostas de emendas orçamentárias para programas de proteção às crianças e aos adolescentes, a determinação ao estado para discriminar em todas as fases da execução orçamentária o relatório sobre o orçamento criança e adolescente, a realização de reuniões periódicas com o Conselho Estadual e as três comissões da LERJ, entre outras. A deputada Dani Monteiro falou sobre as diversas propostas que o Parlamento Fluminense vem desempenhando em prol dos jovens e adolescentes do estado. Tanto a Comissão de Educação como a de Criança e Adolescente, bem como a Comissão de Direitos Humanos a partir da nossa presidência, trouxe aqui também um balanço das atuações de proteção da juventude. Então, não só desempenhamos aquilo que havia na carta compromisso, mas fomos além, pensando como o que efetiva a participação da juventude nas tomadas de decisão do poder público e prioriza políticas voltadas para essa faixa etária. O encontro foi mediado pelo assessor do Conselho Jovem da Unicef Brasil, Patrick Pereira, que fez um balanço dos compromissos firmados na carta e apresentou um cronograma sobre as atuações do comitê em 2022. Entre elas, está uma reunião conjunta com os comitês de prevenção ao homicídio que atuam nos estados do Ceará e São Paulo. Olha, eu acho que o balanço de juntar tantas instituições e tantas pessoas, tantos atores sociais para prevenir e enfrentar homicídios de adolescentes é sempre muito positivo. São pessoas que são juntas para enfrentar e prevenir homicídios de adolescentes no estado do Rio de Janeiro. A gente teve vários compromissos de várias instituições, muitos deles foram alcançados, muitos alcançaram diretamente o território, principalmente os territórios onde há mais homicídios de adolescentes. No Rio de Janeiro, especificamente, a gente está falando da Pavuna, da Maré, das favelas do Rio de Janeiro. Então, acho que o balanço sempre é muito positivo. Óbvio que a gente tem muitos desafios ainda. O Brasil é o país que mais mata adolescentes no mundo. E não dá para a juventude ser o futuro se ela morre todo dia. Mas eu acho que os próximos passos do comitê, e agora institucionalizando aqui na Alerje, eles serão para validar um trabalho que já vem sendo feito e enfrentar esses novos desafios que surgiram, inclusive com a pandemia. A Alerje, como a Casa do Povo, tem muito esse papel de juntar todos esses atores e trazer para dentro de uma discussão institucional muito próxima do parlamento, para que parlamentares possam acompanhar também o debate, para que parlamentares possam fazer proposições legislativas para prevenir e enfrentar homicídios de adolescentes, é muito importante. E essa é uma vitória que a gente do comitê, inclusive, celebra, de trazer o comitê para dentro da Alerje. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti